Deixa eu ir pra Blumenau, o PC tá chegando agora, o nosso Paulo, comunidade. Alô, PC! Tem alta velocidade, estreitamento, tudo está gerando dor de cabeça para os moradores, motoristas ali de Blumenau. Insegurança mesmo no trânsito pra comunidade. Vamos ouvir a reivindicação? PC, ao vivo! Fernando Machado, aqui na Rua das Missões, é um importante corredor de serviço que liga os bairros de Itopava Norte, Ponta Aguda e a região central da cidade. Milhares de veículos passam por aqui diariamente, rua movimentada. Infelizmente, muitos motoristas fazem dessa rua aqui uma verdadeira pista de corrida. E é uma rua, viu, Fernando, que está passando por obras. São as obras de revitalização da Rua 2 de Setembro e da própria Rua das Missões. São 5,5 quilômetros de extensão de obras, desde a Avenida Brasil, lá da Ponta Aguda, até lá na Itopava Norte, na ponte Irineu-Bornhausen. São 7 milhões de reais de investimento. Tem colocação de novas calçadas, ampliando a questão da segurança para ciclistas, pedestres. Tem implantação de duas rotatórias. Inclusive, a Prefeitura fala que essas obras aí de rotatórias também aumentam a segurança dos motoristas. Mas a comunidade por aqui está preocupada. Porque nós estamos, Fernando, num ponto que é bem justamente naquela curva ali, que é a Curva da Morte. Fernando, pessoal que vem da região norte e que passa essa curva aqui, muitos acidentes já foram registrados aqui neste ponto. Mas muitos. Se pegar o histórico, olha, tem muitos acidentes. Veículos que desceram o barranco aqui, ali, naquela descida ali, lá embaixo está o rio e aqui tem uma ribanceira. Vários veículos, até caminhões, já caíram ali embaixo, por conta daquela curva. E agora, o grau de angulação, a rua foi estreitada. Houve um estreitamento das pistas. E o Seu Jair nos chamou aqui porque está preocupado. É alta velocidade, a curva agora está mais estreita. E segundo o Seu Jair, ficou mais perigoso transitar por aqui. Bom dia. Agora o povo aqui ficou na insegurança, tá? Ficou muito perigoso. Perigoso demais, o motorista em alta velocidade, a velocidade é demais, tá? Até para a gente atravessar na fase de segurança, eles não respeitam, tá? Tá? O maior perigo, a rua de transmissões. Em vez de ter alargado, estreitaram mais. Ficou muito perigoso para nós. Estreitaram a curva e, além disso, tem a alta velocidade, tem a imprudência praticada por muitos motoristas aqui na rua de transmissões. A cidade está recebendo vários equipamentos eletrônicos para combater a alta velocidade, lombadas, redutores de velocidade. Eu dei uma olhadinha na lista ali dos locais que irão receber esses equipamentos. Não tem nenhum previsto aqui para a rua de transmissões. Seria uma das medidas que o senhor defende a implantação de lombada eletrônica por aqui? Seria ótimo, tá? Uma lombada eletrônica que já tinha na época, uma ali perto do mercado Capri, tinha uma lombada e lá onde a Unimed também tinha. Deveria ter de volta. Tá certo. Seu Jair, obrigado pelas informações. A gente vai ter que voltar aqui ao local, viu, Fernando? Porque existem outras reivindicações de uma comunidade mais à frente, em um outro trecho aqui da rua das missões, que também reclamam sobre estreitamento, sobre o retorno em uma rótula. Enfim, tem várias reclamações e reivindicações aqui da comunidade da rua das missões e a gente vai acompanhar e pedir também informações para a feitura. A obra por aqui termina em dezembro, inclusive com um asfalto novo. Está prevista a colocação de uma nova camada de asfalto aqui para a rua das missões e nós voltamos com você, Fernando.